Trabalho é Vaquero! Veio logo o fogueirão, é o porra com pagode dominando o paredão, quando o vulcão subiu, Carolina! Carolina, vai no chão e Carolina, ah, 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 e Carolina, vai no chão e Carolina, ah, 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 e Carolina, chama! Isso é pegada de Vaquero, vem descendo, vem trabalhando! Barco, ô tô, capitão, J. Brunches, tamo junto! Ela espera o ano inteiro pra chegar no São João, quando chega o mês de júni acende logo o fogueirão, é o porra com pagode dominando o paredão, quando o vulcão subiu, Carolina, ah, 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 ah. E Carolina, vai no chão E Carolina, trabalha, vaqueira Especialmente a toda minha vaqueira, manda o meu Brasil Seclei Nascimento é o vaqueiro legal Oh, treva Rir, palmo, tchau, tchau Casa Estúdio de Oxacal gravado Pra toda minha vaqueira, manda o meu Brasil Seclei Nascimento é o mutante, bebê Fala comigo Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O Lido de Tré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela O banqueiro pra sofrer Chorei Chorei O Lido de Tré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, tô comente nela O banqueiro pra sofrer Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Alô Jardim Alô Jardim Valentina A vaqueira de luz Tomo Judo e a filha Isso é pra você Minha princesa Cinco da manhã O dia amanhecer A pista ainda tem Cavalo correndo Ela é perfeita No espetivo A Boa Silva Segue o Nascimento Ele pode ter dinheiro Pra te oferecer Uma vida de luxo Compra perfume Portado Bolsa da Chanel Viajar pelo mundo Te chamar Pra sair Te levar Pra Europa Ele tenta Te comprar Mas seu coração Não aceita Proposta Ela prefere Tá no espetivo Ela prefere Tá no espetivo Dançando Porra Comigo Agarra-me Ela prefere Tá no espetivo Ela prefere Tá no espetivo Ele tem dinheiro Mas ela gosta de mim Ela prefere Tá no espetivo Vai descendo Vem trabalhando Ele pode ter dinheiro Pra te oferecer Uma vida de luxo Comprar Comprar perfume Portado Bolsa da Chanel Viajar Pelo mundo Te chamar Pra sair Viajar Pra Europa Ele tenta Pra te comprar Mas seu coração Não aceita Proposta Ela prefere Tá no espetivo Ela prefere Tá no espetivo Dançando Porra Comigo Agarra-me Ela prefere Tá no espetivo Ela tem dinheiro Mas ela gosta de mim Ela prefere Tá no espetivo Dançando Porra Comigo Agarra-me Ela prefere Tá no espetivo Ela prefere Tá no espetivo Ele tem dinheiro Mas ela gosta de mim Bota Swig Bota Piseiro Bebê Seclei Nascimento É um lutante É um lutante Só É Que Tu quer forró? Tô tomando os feitos Seu menino Seclei Nascimento Chora Tô morando Em Nova Iorque Deixei uma arte E eu vim trabalhar Mas não sei Fala inglês Só português E ruim pra danar Conheci Uma americana Que me deu uma dama Só pra te ajudar Um quartinho No fundo da casa E toda noite Ela estava lá E ela diz Fala que meu bis Fala que meu bis I love Amor E ela diz Fala que meu bis Fala que meu bis I love Amor Eu morando Em Nova Iorque Em Nova Iorque Deixei uma arte E eu vim trabalhar Mas não sei Mas não sei Fala inglês E ela diz E ela diz Fala que meu bis Fala que meu bis I love Amor E ela diz Fala que meu bis Fala que meu bis I love I love Amor